O Dinho acordou cedinho, escovou os dentinhos e tomou café Saiu correndo pra brincar descalço, pisou na lama e sujou o pé Paralé, 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 você tem que lavar o pé Paralé, 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 pra não ficar conchulé Paralé, 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 você tem que lavar o pé Paralé, 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 pra não ficar conchulé O Dinho acordou cedinho Escovou os dentinhos e tomou café Saiu correndo pra brincar descalço Pisou na lama e sujou o pé Paralê, paralê, paralê Você tem que lavar o pé Paralê, paralê, paralê Pra não ficar cojulendo Paralê, paralê, paralê Você tem que lavar o pé Paralê, paralê, paralê Pra não ficar cojulendo Paralê, paralê, paralê Você tem que lavar o pé Paralê, paralê, paralê Pra não ficar cojulendo Paralê, paralê, paralê Você tem que lavar o pé Paralé, paralé, paralé Pra não ficar conchulado Paralé